A renda fixa não tem risco? Cuidado! Se você acredita nisso, é capaz de cair em armadilhas perigosas nos investimentos. Eu sou a Camila Dolly, analista de renda fixa da XP, e nesse vídeo eu vou te contar 4 riscos da renda fixa e como fazer para evitar todos eles. Fica por aqui e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito se fala sobre risco no mundo dos investimentos e muitas pessoas acham que na renda fixa não existe risco, o que não é verdade. Mas antes de falar sobre quais são eles, que tal falarmos sobre o que é risco? Segundo o dicionário, significa perigo, probabilidade ou possibilidade de perigo. Dá até medo, né? Mas uma coisa importante é que existem graus diferentes de risco. Por exemplo, sempre existe o risco de chegar atrasado no trabalho, mas esse risco é menor para uma pessoa que tem despertador, certo? Agora vamos à renda fixa, passando pelos riscos e como minimizá-los. Tem 4 riscos principais quando falamos desses investimentos. Risco de crédito, risco de mercado, de liquidez e de reinvestimento. Risco de crédito, eu acredito que seja o mais conhecido e talvez o mais temido. É o risco de calote, de não recebermos o nosso dinheiro de volta, com os rendimentos que a gente esperava. Apesar de ser uma preocupação válida, é preciso entender que existem formas de reduzir esse risco. Por exemplo, títulos públicos do governo federal têm o menor risco de crédito do mercado brasileiro. Afinal, a segurança por trás é do governo. Os títulos bancários, como os CDBs, LCIs e LCAs, têm a garantia do Fundo Garantidor de Créditos para investimentos de até R$ 250 mil, sendo uma proteção adicional. E seja para quem investe em bancos ou em títulos de crédito privado, como debêntures, CRIs e CRAS, é possível minimizar os riscos e investir em nomes mais seguros. Isso pode ser identificado, por exemplo, pelo rating ou nota de crédito. Isso não é uma garantia, mas ajuda a encontrar opções de risco menor. Se você não entendeu nada quando eu falei o nome rating, não se preocupe. Eu vou explicar. Ratings são notas que empresas chamadas agências de classificação de risco dão para emissões ou emissores. Ou seja, para títulos de renda fixa, empresas, bancos, governos e por aí vai. Essa nota conta para a gente se o risco de crédito é mais alto ou mais baixo e nos ajuda a escolher o nosso investimento. Ao invés de números, essas notas são representadas na forma de letras, como AAA, BB e assim por diante. O melhor deles é o AAA. O segundo risco que eu quero falar aqui é o risco de mercado. Ou seja, como as condições na economia podem impactar nas taxas e, consequentemente, nos preços dos títulos de renda fixa. Uma regra bem importante de conhecer é que quando a taxa do título sobe em relação àquela que a gente comprou, o preço cai e vice-versa. Isso se chama marcação a mercado e pode ser visto mais claramente em títulos do Tesouro Direto. Mas todos os investimentos de renda fixa são sujeitos a essas oscilações. Mas não se assuste se um dia você abrir o seu aplicativo da XP e o seu título estiver desvalorizado. Isso não significa que você perdeu o dinheiro. Afinal, se você mantiver até o vencimento, vai receber a rentabilidade combinada. Também não ache que ganhou muito só por olhar a sua posição mais alta. Essa variação só tem efeito prático em caso de resgates antes do prazo final. Ah, e os títulos de prazos mais longos, os pré-fixados e os de IPCA+, são os mais sensíveis a essas variações. Por isso, se você quer reduzir o seu risco, busque sempre casar o seu objetivo em termos de prazo com a data de vencimento do título. Caso não queira oscilações, mesmo entendendo esse funcionamento, os pós-fixados, que são aqueles que acompanham a taxa de juros, são os mais seguros. O terceiro e penúltimo risco é o de liquidez. Vamos direto a um exemplo. Imagina que você entendeu a marcação a mercado e decidiu que quer vender um título antes do vencimento. A questão é que essa venda é para outra pessoa ou instituição. Ou seja, é preciso que tenha alguém interessado no seu título naquele momento e nas condições que você está oferecendo. O risco de liquidez é o de não ser possível encontrar essa contraparte com esse interesse específico. Para reduzir esse risco, o ideal é buscar títulos de empresas conhecidas, com diversas emissões de dívida no mercado, e idealmente com um bom fluxo de negociações. E é possível verificar isso através de dados da B3, por exemplo, ou falando com o seu assessor de investimentos. Por fim, o risco de reinvestimento. Como eu comentei, na renda fixa a gente tem a opção de investir em títulos de diferentes prazos de vencimento. Às vezes, para evitar o risco mais alto de marcação a mercado, ou até mesmo para aproveitar taxas altas, os investidores escolhem comprar apenas títulos de prazos curtinhos. O problema de fazer isso é que sempre que um título vencer, vai existir a necessidade de reaplicar aquele valor. Ou melhor, de reinvestir. Então, além do trabalho de ter que constantemente procurar novos investimentos e do pagamento de imposto em cada vencimento de título tributado, pode ser que naquele momento em que seu título vencer, não seja possível encontrar opções tão boas ou melhores do que as que você tinha antes. Esse é o risco de reinvestimento. Por isso, sempre é interessante diversificar também em termos de prazo. Agora que você já sabe quais são os riscos da renda fixa, pode escolher os melhores investimentos. Gostou? Deixa o seu like e compartilha, que semana que vem tem mais conteúdo sobre renda fixa. Até a próxima!